Olá pessoal, neste vídeo falaremos sobre a rotina consistência tabela inicial. O menu fica em miscelânea, e-social, consistência tabela inicial. Essa rotina tem como objetivo auxiliar no saneamento de dados para que sejam feitos os ajustes necessários nos cadastros que já foram realizados em nosso sistema. Será aberto uma parametrização para realizarmos esses ajustes. Ao clicarmos em pergunta, é apresentada uma parametrização de filiais, D até, as tabelas que vamos realizar o saneamento de dados, Então temos a opção do S1010, S1020, S1005, 2300 e 2200, assim como a parte dos sindicatos cadastrados. Abaixo teremos as matrículas D até, onde conseguimos realizar um outro filtro, e também as situações dos funcionários que vamos realizar esse saneamento. Ao clicarmos em informações, teremos o botão de executar, para iniciar o processamento de saneamento desses dados. Para saber mais informações sobre essa rotina, acesse nossa documentação técnica na página entregas legais. Aqui, vou mostrar como navegar nessa página. Ao acessarmos, vai em principais assuntos, saneamento de dados. Acesse o saneamento na versão do Layout Simplificado, S1.0. Será apresentada uma porção de informações referente ao saneamento. Clique na opção Saneamento de Base. Aqui, teremos diversas informações do processo de saneamento. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!